Cientistas brasileiros publicaram um artigo argumentando que o risco de contágio do Zika vírus no período das Olimpíadas e Paralimpíadas não é motivo para adiar a data do evento no Brasil. O documento é uma resposta à carta aberta enviada por cientistas de pelo menos 15 países à Organização Mundial da Saúde, pedindo o adiamento dos jogos ou a troca de pai e sede por causa do Zika vírus. No artigo de resposta, pesquisadores brasileiros da Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Getúlio Vargas avaliaram a incidência dos casos de dengue desde 2010, nos meses de agosto e setembro no Rio de Janeiro, os mesmos dos jogos. Dengue e Zika vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que segundo os pesquisadores, reduz fortemente a atividade vetorial quando está em temperatura mínima abaixo de 22 graus a 24 graus. A média do inverno carioca é uma variação entre 19 e 26 graus, e por isso o adiamento para meses mais quentes só agravaria o risco de contágio no período dos jogos. Com base nas estatísticas, os autores do artigo estimam que entre os 350 mil a 500 mil turistas esperados para os jogos, devem ocorrer quatro casos de dengue. Rebatendo a preocupação de que os turistas possam levar para seus países o Zika vírus, os cientistas brasileiros publicaram que a disseminação provavelmente já ocorreu principalmente no período do Carnaval, já que o Rio de Janeiro é um destino turístico internacional nessa época. O artigo lembra que o vírus já foi registrado em cerca de 60 países e orienta para as medidas de proteção individuais, como o uso de repelentes e o uso de preservativos no caso de relações sexuais. O artigo lembra que o vírus já foi registrado em cerca de 60 países. O artigo lembra que o vírus já foi registrado em cerca de 60 países.